Oi meu nome é Renato Beraldo, sou da UFPR, vim aqui falar sobre o jogo UEL 9 a 8 UFPR, que eu não concordo com o que houve. O que aconteceu em um lance, a árbitra apitou falta, apitou falta em uma jogada da UEL. A jogada prosseguiu e a nossa zaga pouco se importou por ter escutado o apito da falta. A UEL foi, fez o gol e o gol foi, vai. Não concordo com isso, não entendo o que aconteceu nisso. Se a juíza apitou, o gol era pra estar encerrado, não tem conversa. Mas não, o que houve o seu? Prosseguiu-se o jogo, levamos o gol, o jogo foi 9 a 8, nós perdemos por um gol. Foi isso que aconteceu, a UFPR tá totalmente comprometida por causa de uma palhaçada de uma árbitra, infelizmente eu não conheço, não sei porque errou, mas na minha opinião foi o IEL. É isso que eu tenho pra falar. Integra ele.